Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A vaquejada, considerada por alguns uma tradição cultural e por outros, crueldade, agora é proibida. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, que considerou a prática inconstitucional. A discussão também ocorre aqui na Câmara. A CPI de maus-tratos a animais chegou a sugerir a proibição em lei, mas acabou recuando. Já outro grupo de deputados defende a legalização e consideram a atividade cultural e esportiva. É sobre isso que eu converso agora com o deputado André Amaral, do PMDB da Paraíba. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, é uma manifestação cultural ou é um crime ambiental? A vaquejada é uma manifestação cultural de uma tradição gigantesca no Nordeste do Brasil, que inclusive já até transcendeu os limites do Nordeste e invade todo o Brasil. Faz parte da nossa história, remonta a pega de boi no mato do vaqueiro, que ia defender a sua reis desgarrada dentro da Caatinga e que com o tempo essa cultura passou a fazer parte do cenário esportivo do povo nordestino. Claro que faz parte da nossa história e vaquejada é muito mais que esporte e cultura. É uma paixão dos nordestinos. Deputado, mas existe... a prática consiste em derrubar o boi, pegar pelo rabo. Isso não é uma maneira, uma atitude cruel contra o animal? Olha, naturalmente, quem vê a vaquejada apenas por foto ou por algum vídeo, talvez consiga ter impressões negativas que verdadeiramente elas não acontecem. O que acontece com a vaquejada é que ela tenta se recriar, se modernizar, para que o bem-estar animal, tanto do boi quanto do cavalo e do vaqueiro, eles estejam preservados. E aí eu posso citar a você que o boi que corre a vaquejada, nunca mais ele vai correr outra vaquejada. Existem práticas esportivas com animais, por exemplo, que aquele animal é usado diversas e diversas vezes. Na vaquejada não. O boi vai correr aquela vaquejada, vai voltar para o pasto e vai seguir a sua vida normal. Em outra vaquejada, outro boi vai participar da competição das provas de vaquejada. E isso é um regulamento já da ABVAC, Associação Brasileira de Vaquejadas, que reconhece as vaquejadas que participam das suas provas, somente aquelas que verdadeiramente cumprem esse regulamento. Uma tentativa de humanizar a vaquejada e mostrar que a gente pode ter um outro caminho. Um caminho que preserve o bem-estar animal e que preserve a cultura que, para nós, nordestinos, nortistas e de outros estados, é tão importante. Ora, deputado, como garantir esse bem-estar em todos os eventos, já que é uma coisa disseminada em toda a região nordeste, você falou que tem uma associação, mas quem fiscalizaria isso? O Ministério Público tem plenas condições de fiscalizar a ABVAC. Ou as associações, cada estado tem uma associação de vaqueiros e de vaquejada. Pode participar dessa integração junto aos donos de parque de vaquejada, junto aos vaqueiros e junto ao Ministério Público, para a gente garantir o em-estar animal. É importantíssimo a gente garantir que o cavalo não sofra nenhum tipo de ferimento, não sofra nenhum acidente, que o boi também não sofra nenhum acidente, porque esse não é o intuito da vaquejada, diferente de outros esportes, muito da fora, que o intuito verdadeiramente é sacrificar o animal. Para nós, não. Da vaquejada, não. O intuito é a prova, derrubar o boi e acontecer naturalmente para que o esporte seja um esporte de família, onde a criança de oito anos possa ir assistir, onde o senhor de oito anos possa assistir, que não tem nenhum tipo de maus-tratos a ninguém. Tem ali a cultura viva de um povo sofrido, que pela seca nós temos uma vegetação que é a caatinga e que essa cultura está representada no esporte. Então, a forma de garantir é que os atores que acreditam na vaquejada e o poder público, juntos, de mãos dadas, consigam construir um caminho onde todo mundo assuma a sua parcela de culpa, a sua responsabilidade, para que o bem-estar animal seja verdadeiramente garantido. Deputado, sobre essa questão cultural, os críticos à vaquejada dizem que realmente é uma tradição cultural, mas que pode ser revista, tendo em vista que eles consideram que é uma tortura ao animal. O senhor acha que dá para conciliar? Como fazer para... Não dá para migrar para uma outra tradição, para mudar um pouco, para evitar esse sofrimento do animal? Eu não consigo mudar aquilo que o meu bisavô viveu, mas eu consigo aperfeiçoar. E esse processo de aperfeiçoamento, ele vem acontecendo já durante décadas. Hoje, a gente tem o protetor de cauda do boi, que garante que o boi, quando ele é puxado pelo rabo, o rabo não machuque e que seja preservada a sanidade do animal. São justamente esses tipos de práticas, as práticas que garantem o bem-estar, o bem-estar que a vaquejada quer se aperfeiçoar. Nós queremos criar a nova vaquejada. A vaquejada que tem o boi, que tem o cavalo, que tem o vaqueiro, que tem a tradição e que tem o bem-estar animal em torno disso tudo, para garantir que essa festa, que representa a nossa história, representa a nossa tradição, ela não se perca no tempo, muitas vezes mal avaliada por pessoas que nunca sequer pisaram no parque de vaquejada, nunca sequer sentiram o sentimento do nordestino quando se refere a vaquejada. Eu costumo dizer, lá no Nordeste, você não precisa ser vaqueiro para gostar de vaquejada, você não precisa montar no cavalo ou puxar o rabo do boi. Tem até uma canção que diz assim, é o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi. É assim que o Nordeste se reúne quando anuncia que vai ter vaquejada. É a felicidade do povo, é a história do povo porque o avô de alguém já foi vaqueiro, alguma família tem algum tipo de tradição. Então, reunir toda essa tradição, reunir essa vontade de perpetuar essa história e garantir que o boi, que o cavalo e que o vaqueiro, eles permaneçam em sintonia, um respeitando o outro, respeitando o direito do animal, respeitando o direito da tradição. Agora, deputado, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prática. Como está a articulação aqui na Câmara? Vai haver algum tipo de iniciativa da Câmara para mudar esse cenário? Primeiro, eu quero dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela verdadeiramente carece de representatividade. Nós estamos falando de um órgão que não tem nenhum nordestino. Não tem ninguém que tenha vivido o sentimento da vaquejada e o que a vaquejada representa para a gente. Aqui no Congresso, aqui na Câmara, deputados e senadores representam estados e pessoas. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal faz com que o Congresso Nacional tenha uma visão de Supremo Tribunal Federal como um órgão que verdadeiramente ele não está representando os anseios porque a gente não tinha os vaqueiros, não tinha nenhum representante do Norte e Nordeste que conhecesse na essência o que a vaquejada representa para a gente. Mas já tem uma grande articulação aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que a vaquejada seja reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do povo brasileiro. E aí a gente começa uma nova caminhada, a caminhada da vaquejada legal, onde as condutas vedadas, onde qualquer tipo de maus-tratos sejam punidos dentro da prova, por quem organiza a prova e expulse esse vaqueiro de dentro da prova, e também punidos civil e criminalmente. Porque quem faz mal ao animal, verdadeiramente, ele tem que ser punido. Então, é toda uma organização, é todo um arranjo produtivo que gera mais de 600 mil empregos, são mais de um bilhão de reais investidos todo ano. Quem vê uma foto numa vaquejada, ou um vídeo, pensa que a vaquejada é só aquela derrubada do boi, quando na verdade não é. Estamos falando de todo um arranjo produtivo, estamos falando das fábricas de sela, das fábricas de arreio, das fábricas de ração, das fábricas de remédio, dos armazéns de venda desses produtos no interior do Brasil. Estamos falando do emprego do vaqueiro, do tratador, de quem corta o capim. Estamos falando da indústria que constrói os caminhões, caminhões extremamente confortáveis para levar esses cavalos, porque esses cavalos, eles são animais atletas, são animais do esporte. Estamos falando de quem produz o cavalo, das fazendas que produzem cavalo, só no meu estado, por exemplo, são mais de 150 áreas de grande porte, produzindo cavalos campeões, que ilustram esse cenário da vaquejada no Nordeste, no Norte e em todo o Brasil. Ora, deputado, o Supremo Tribunal Federal considerou a vaquejada crime ambiental e inconstitucional, uma lei do Ceará que regulamentava a prática, inclusive com essas iniciativas de diminuir maus-tratos, evitar sofrimentos animais. Qual a estratégia dos defensores da regulamentação da vaquejada para inserir na Constituição essa transformação da vaquejada em patrimônio? Olha só, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei lá do estado do Ceará, em momento algum fez uma audiência pública ou um dos ministros teve a oportunidade de conhecer a nova vaquejada que está sendo implantada no Nordeste do Brasil. Então, essa é uma decisão que, por não terem ouvido a sociedade, não terem participado, deixa a gente muito triste. Mas reconhecer a vaquejada como patrimônio cultural e material é o primeiro passo, via uma proposta de emenda constitucional. E o segundo passo, uma lei complementar, que garanta a sanidade do animal. Então, condutas, né, o chicote não vai poder, o arreio não vai poder, o animal, o boi, a garantia de que aquele boi ele nunca mais vai poder correr outra vaquejada. Então, são esses tipos de condutas que a gente pretende positivar para garantir que o boi, que o cavalo, eles não sofram nenhum tipo de maus tratos e garantir que quem os faça verdadeiramente sofra as penas civis e criminais necessárias porque a gente quer perpetuar a vaquejada. A gente quer que a vaquejada seja humanizada, que ela seja um esporte da família brasileira, da família nordestina, como já vem sendo para os nordestinos há mais de 100 anos. Mas garantir a sanidade animal é o primeiro passo para a gente garantir que esse esporte, que essa cultura, ele continue florescendo e garantindo emprego e renda aos milhares de brasileiros que vivem dela. Deputado, existe alguma previsão dos senhores ouvirem os envolvidos nesse mercado que o senhor comentou da vaquejada? Olha, no próximo dia 25, aqui em Brasília, vai acontecer uma grande manifestação. Mais de 5 mil cavalos do Brasil inteiro, os seus cavaleiros, os caminhões, os tratadores, a indústria de ração, os donos de casa de ração. Todo o arranjo produtivo vai estar aqui em Brasília para uma grande marcha em defesa da vaquejada. Vaquejada é legal, é um esporte que remonta as nossas tradições e uma grande articulação, uma grande construção para que quem defende o animal e quem defende a cultura e conhece esse sentimento da nordestinidade, da vontade de derrubar o boi, de remontar as nossas histórias da pega do boi, estejam de mãos dadas para que a gente construa um futuro melhor. Acredito que o extremismo não é o caminho. Nem a vaquejada que muitas vezes em algumas regiões onde as pessoas não conhecem as práticas da Associação Brasileira da ABVAC possa vir a causar algum maus-trato, algum tipo de maus-trato para o animal, nem a proibição da vaquejada. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho onde se preserve o animal e se preserve a tradição. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença e aproveito para convidar a quem interessa por vaquejada, interessa por esporte e equestre, para no dia 25, junto com deputados, junto com senadores e junto com vaqueiros da vaquejada, peões de rodeio, do tambor, da cavalhada, estejam aqui numa grande manifestação em defesa de algo que é nosso, a vaquejada brasileira. Um esporte genuinamente nordestino e brasileiro e que precisa avançar no tempo e continuar alegrando o povo desse país. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu conversei sobre a proibição da vaquejada com o deputado André Amaral do PMDB da Paraíba. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site camara.leg.br barra palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto